Vem comigo que o vídeo na hora do almoço é mais jogo rápido e parece que a Triumph com a Bajaj pressionou tanto o mercado brasileiro que a primeira que cedeu foi a Dafra, vem comigo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, vamos falar hoje tudo o que está acontecendo com a Triumph e com a Bajaj que vai afetar muito o mercado brasileiro em 2024 e muita coisa tende a acontecer até lá. Mas muita coisa mesmo, vemos a Triumph com uma movimentação de empresários indo para o lado da Triumph e eu vou mostrar para vocês matérias, porque aqui eu não fico só falando, eu mostro matérias para vocês e também vou mostrar também dados. E vou dar a minha reflexão em cima do vídeo para que você entenda o que eu quero dizer de uma forma bem simples e aberta, com raciocínio lógico para vocês, ok? Então, se tratando de moda, já sabe, o Corretor Santana aqui na descrição está o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, faça uma cotação para sua moda, não ande sem seguro, beleza? Não dê essa bobeira, fechou? Corretor Santana, 30 anos de mercado, procedência tem de monte, é só entrar pelo link através aqui da descrição que você já vai ser direcionado diretamente ao WhatsApp dele, fechou? E se você tem alguma moda, atraso de IPVA, licenciamento, não se preocupe, aqui no primeiro comentário fixado e na descrição está o link da Zapay e até o dia 1º de outubro a Zapay está dando 5% de desconto, exclusivo para o Garage Notícias, para quem é inscrito, tá? Só usar o cupom GARAGEM5 que além de você pagar suas contas você ainda vai ter desconto, olha que beleza, fechou meu querido? Então, bora para o vídeo. Bom galera, é o seguinte, tá? Nos últimos dias podemos ver a Triumph junto com a Bajaj, né? A Bajaj é mais a Bajaj por enquanto, mas a Triumph também está vindo atraindo muitos olhares de muitos empresários Brasil afora, tá? E eu vou mostrar para vocês alguns dados que estão acontecendo na mídia e muitos que ainda não, tem coisa que não foi ainda reverberada o suficiente que eu ainda não posso falar. Mas eu vou falar para vocês o que já está circulando na mídia e a gente vai trocar uma ideia mais profunda sobre o assunto, tá bom? Então vem comigo aqui na tela do computador que a gente vai debater mais sobre isso, beleza? Bora! Galera, antes de você continuar, participe do nosso sorteio aqui, ó, esses dois capacetes, um Draken preto fosco da Axis e um Pils, homenagem por 30 centavos cada número. Vai, esse aí vai estar ajudando o canal ainda a se manter no ar. Lembrando que esses sorteios aqui irão acontecer logo após que finalizarmos a nossa cota, tá bom? E corre lá para adquirir o seu número porque tem muita gente que já comprou e já está concorrendo, beleza? Não fique de fora e você ajude o canal aqui também. Tamo junto! Bom, quando eu falo que a Triumph está atraindo muitos olhares de empresários, né, no caso nós vimos ontem que a Amarelo, né, já vai abrir uma loja da Triumph em São Paulo, né, vai mudar ali a sua operação de uma das lojas, porém, duas das lojas da Amarelo ainda vão continuar com a JTZ até o final do ano. Mas olha isso daqui, que interessante como vocês estão vendo a mobilização que está acontecendo, meio que silenciosa por enquanto, mas está acontecendo. Olha isso, Triumph inaugura quatro novos concessionários no Brasil, são 29 no total. Cara, isso aqui, olha isso, unidades em Uberlândia, São Luís do Maranhão, Palmas do Cantins e Recife, Pernambuco, são as mais recentes abertas. Em 2023 a marca terá mais exercícios no país com a linha 400. Então isso aqui mostra pra gente que os empresários já estão de olho, né, tem muita gente que tem bala e quer investir e tá vendo que a Triumph, junto com a Bajaj, no ano de 2024, tá vendo pesado pro nosso mercado brasileiro e eles não vão deixar de ganhar a sua fatia no mercado, né. Afinal de contas, os caras que investem numa loja, eles estão visando lucro, obviamente, mas a linha Triumph é uma linha muito aguardada, com motos estupendas de lindas, né. A gente pode ver aqui, ó, que essa aqui foi uma das lojas que abriu e a gente pode ver mais motos das gêmeas da Triumph que virão o ano que vem, tá vendo. Temos a Scramble 400X, que vocês já estão careca de ver, tá vendo, e a Speed 400, deixa eu ver se eu acho uma foto da Speed 400, que é a queridinha, na minha opinião, tá, é a mais cleanzinha, essa aqui, essa é a Speed 400, essa aqui tem um lugarzinho, ó, guardadinho no meu coração, não tem como. E como eu sei que a moto já é querida por muitos, aquilo é no Brasil e, consequentemente, lá fora, tá, na Triumph, Speed 400, ó, novas Triumph 400, 10 mil unidades já foram reservadas, olha isso, em apenas 10 dias, encomenda da Speed 400, 400X atingiram alta demanda na Índia, na pré-venda, ou seja, aqui no Brasilzão tem tudo pra ser um grande sucesso, não tô falando que vai vender 10 mil unidades, né, no primeiro lote, né, não tô falando isso, mas vai ser um sucesso muito grande, afinal de contas, essas motos são numa pegada que tá crescendo muito aqui no Brasil, né, esse segmento Scramble, mais motos clássicas, assim, então, é uma moto que tá crescendo muito e tem uma aceitação muito grande, e os empresários que estão de fora, eles tão vendo tudo isso, eles não são, gente, pelo amor de Deus, e a galera que tá de fora disso aí, principalmente os empresários que tem a bala, né, pra investir em novas lojas, ou então transformar as suas lojas em novas lojas da Triumph, por exemplo, ou até da Bajage, olha isso daqui, vai refletir tudo isso aqui, tudo isso, tá vendo? Triumph e Scramble 400X são lançados e as motos virão ao Brasil, cara, a expectativa sobre essas duas, as gêmeas da Triumph, são gigantescas, e com toda certeza o mercado brasileiro em 2024 vai ter uma revolução muito grande, e muitos, não só os consumidores estão de olho pra comprar, como os empresários também estão de olho pra vender, isso é muito atrativo pras lojas, e a Bajage, meu amigo, tá vindo com uma política de preço, que é muito interessante, né, eles vão ter o preço tabelado, por enquanto estão segurando o frete, vão segurar o frete por muito tempo, eu acredito que eles não vão tirar o frete, vão começar a cobrar o frete tão já, porque é uma estratégia da Bajage aqui no Brasil pra conseguir alcançar mais e mais lugares, e, cara, a Bajage só não tá vendendo mais porque não tem capacidade produtiva ainda, não tem muitas lojas, porque é um processo mais demorado, mas com o tempo, meus amigos, vocês podem ter certeza que é isso que vai acontecer, muitos empresários migrarão pra linha Triumph Bajage aqui no Brasil, e como é que eu sei disso? Como eu sempre digo pra vocês, quem tem dois neurônios sabe e consegue enxergar o mercado como um todo do que vai acontecer no mercado brasileiro, né, que é tudo isso aqui, ó, a fábrica da Bajage vai ter inauguração no segundo semestre de 2024, então, olha isso daqui, tem uma parte na matéria que o Rafael Mioto, ele espama muito bem e fala a respeito do que vai ser produzido na fábrica da Bajage, vem comigo, e olha só essa matéria que o Rafael Mioto soltou pra nós aqui já tem um tempinho, né, a previsão é de que a fábrica comece a operar nos próximos 12 meses, né, ou seja, no segundo semestre de 2024, na verdade, tá, e segundo a publicação também estaria nos planos da empresa a montagem das motos da KTM, empresa da qual a Bajage é sócia, pra quem não sabe, a Bajage a Triumph também tem essa parceria na Índia, e a Bajage a Triumph aqui no Brasil tem, pode ser que aconteça num futuro aí, uma parceria muito grande também aqui no Brasil, que reflete também o que tá acontecendo na Índia, aqui no Brasil, mas o que que isso tem a ver com a Dafra, mano, o que que isso tem a ver com a Dafra? Eu vou mostrar pra vocês agora, a Dafra aqui no Brasil atualmente monta a Royal Enfield, monta a Bajage, também monta a KTM e, né, demais modelos, e saiu um tempo atrás a Dafra comemorando, né, que ela bateu não sei quantos mil emplacamentos aí, que é uma marca histórica da Dafra aqui no Brasil, mas a Dafra comemorou um dado, um número, que ela tava comemorando montagens de outras empresas, e não dela mesma, né, que é um pouco, né, que a gente fica assim, que a gente pode ver o foco da empresa no que ela tá focando no momento, porém agora, meus amigos, teve uma queda muito grande de emplacamentos da Dafra aqui no Brasil, a Dafra veio meio que perdendo um pouco de mercado, e ela tá agora, soltou uma promoção do nada, uma promoção, né, uma promoção na que agora ela tá dando frete grátis, vem ver aqui, ó, vamos ver aqui no site da Dafra rapidinho, como vocês estão vendo aí, temos agora a Apache RTR200CBS com frete grátis, tá, temos aqui ela com frete grátis e com bônus, né, com bônus de 500 reais, também temos agora a Cruising 150 por R$16.490 mais frete grátis, olha só que bacana, né, e temos também a NH300 com R$23.990 mais frete grátis, isso mostra pra gente que a Dafra agora colocou o dedinho na consciência? Não. A Dafra, até o momento, ela não vendeu o esperado da NH300, é uma moto espetacular, é uma moto boa, é uma moto choro bola, acredito que seja uma excelente aquisição, quem compra a NH300 fala que a moto é excelente, né, mas se a gente parar pra pensar um minutinho, ela tá no mesmo preço de uma Dominar 400, meu amigo, entendeu? E a Dominar 400 já é sem o frete, então fica complicado, né? Fica complicado porque nós podemos ver que a Dafra, ela sempre pôde praticar o frete grátis, e agora esses modelos que não estão tendo uma grande saída assim, ela tá praticando, e agora veio através do biomotor com uma informação, que a Dafra está aberta a novas oficinas, isso não é à toa, pessoal, isso é derivado à pressão que a Triumph e a Bajaj fará no mercado em 2024. Esqueça a bolha de Honda, esqueça a bolha de Yamaha, tá bom? Essa bolha é muito consolidada aqui no Brasil, a Bajaj e a Triumph tá vindo pesado com seus modelos, e as mais atingidas serão as marcas menores, entendeu? Mas já é Dafra e outras mais que estão ali abaixo da Yamaha e Honda, não tem jeito, tá bom? Essa é a verdade, por isso, e tem muita gente que me criticou, falando que tem coisa que eu não poderia estar falando, que tem coisa que eu tinha que ter mais responsabilidade. Meu amigo, deixa eu falar uma parada aqui pra vocês, eu faço vídeo para os consumidores, e esse é um canal isento de patrocínio de rede de concessionária e muito menos montadora, entendeu? Eu sou livre pra falar o que eu bem entender, eu sou livre pra falar e abrir o seu olho, os seus olhos, não, o seu olho é complicado, os seus olhos, eu sou livre pra falar isso, porque eu não sou preso a patrocínio de montadora e muito menos rede de concessionária, entendeu, meu querido? Então, isso é uma coisa que muitos não entendem, eu nunca vou falar pra vocês uma coisa que vai de encontro o que eu penso. Eu tô pensando, o vídeo que eu fiz ontem era uma reflexão em cima da atitude que a Mariela tomou, foi uma reflexão do que pode estar acontecendo no futuro, do mesmo jeito que eu tô falando pra vocês agora, que é uma pressão da Triumph e da Abajaja em cima do mercado brasileiro pro ano 2024, e é verdade, quem me assiste sabe do que eu tô falando, sabe que faz sentido isso que eu tô dizendo, porque não faz sentido nenhum, você tá preso a um grupo ou então a marca de motos que não teve aceitação desejada, e você como empresário tá investindo pra ganhar dinheiro, não é verdade? Você tá vendo o mercado como um todo e tá percebendo o que vai acontecer no mercado brasileiro em 2024, é uma reflexão em cima, entendeu? Essa é a vantagem de ter um canal que não é preso a rede de concessionários, entendeu? Ligada a montadoras, e é a vantagem de eu não ser preso a patrocínio de montadora, meu amigo. Por isso que eu faço loja, por isso que eu faço sorteio, inclusive se você quer participar do nosso sorteio, tá aqui ó o banner, e o primeiro link da descrição é o sorteio, e o segundo é o da nossa loja oficial, por isso que eu sorteio pra vocês, porque eu quero continuar isento de patrocínio, de rede de concessionários e montadora, eu não preciso, entendeu? Eu prefiro ter o apoio de vocês do que ter apoio de rede de concessionários e montadoras que podem influenciar na minha linha de pensamento, isso não vai acontecer, beleza? Então é isso pessoal, participe do nosso sorteio aqui ó, 30 centavos, você já adquire sua cota, tá bom? Participe e ajuda o nosso canal, lembrando que temos loja também, tá bom? Você precisa de capacete, jaqueta, luva, enfim, algum acessório pra sua moto, confira a nossa seleção aqui na nossa loja oficial, que você vai ver tudo ali bonitinho, tudo separadinho, com os melhores produtos pra você, fechou? Participe do nosso sorteio, 30 centavos cada cota, é lógico, quanto mais número você comprar, mais chance você tem de ganhar, beleza? Então é isso pessoal, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral, hein? Beijo no coração e tchau! Tchau!